Tchandek, eu vou pegar uma água lá. Se achar, você grita, tá? Pode achar. Partida encontrada. Tchichinha, tchichinha. Ah, com certeza o canicone vai dar um gritão. Certeza, ainda vai mandar ali a merda, conheço. Boa noite, gente. E aí, meu amor? Ah, tá quase adiantinho, fora. Essa parte é que você vai me carregar, né? Pô, me bota nessa parede aí, porra. Esquece isso. Sempre assim, né, Shant? Aí quando eu lanço o sub e tal, eu ajudo no mole. Aí, aí vem. Aí eu vou falar, esquece isso. Nicole, Nicole, Nicole. Aê, sabia que podia contar com você. Eu sei que você tá aí. Eu sei. Fala no chat, chama ou não chama? Não ia falar nada. Meu Deus do céu, vai combater esse cara aqui. Cão pra caralho. Câmera derrubada. Joula ativada. Outra? Quer outra? Tá, tá. Adversão eliminada. Porra, mano, matei um cara meio, 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 meio estranho, mano. Tem aqui. Tá a tropa toda aqui, fi. Quatro de vida já. Tá bom, véi. Tá bom, véi. Tá bom, tá bom. Consegue atirar na maquininha, não, pai? Não. Minha vida aí, ó. Tem HE. Tô chegando aí, tô chegando pra te ajudar, mano. Tem zinho, tem zinho. Consegue olhar o céu, Reino? A HEzinha. Céu é ser reino. Céu é ser reino. Caiu pro L. A parte finalizada. Mais um bom, mais um bom. Passar no negócio. Último jogador vivo. Ah, o cara me deu HS, velho. Para o Zé, para o Zé. Tá um carro chão no A toda hora? Entrou já. Céu, mas eu não vou parar também, não. Comeu o céu, já não vou parar, não. Eu fico com A, troca com A comigo. Pode ser. Vai com A com as traps. Vou matar um, mano. Spike plantada. O cara comeu o céu e nem sabia. Último jogador vivo. Dois Céu. Não se mete comigo. Vou colocar aqui. Deixar. Passou bom. Onde estão escondidos? Vai mirando em mim. Um L, um L. Um L. Que isso, velho? O que é isso, velho? Como caiu a casa, mano? Um foi comer o ult do Brin, o outro morreu pro ult do Brin. Bombe. Traz o do L. Era o L, eu brinço. Valeu os shunts. Achei ele tava atrás do bomb. Sim, esse jogo é bem. Vai ser B, vai ser B. Vai ser B, vai ser B. Pode me marcar aí. Tem que eu der aqui no meio. O pior é que vai dar o merda do mesmo jeito. Voltaram, voltaram. Voltaram, gente. Girei pra cá, os caras girou. Que isso, velho. Eu tô aqui. Traz o A. Passei, vamos. Céu. Céu, Shady. Céu, tá céu ainda. Mano, bang esse aqui. Vem comigo, alguém? Vem comigo, Raze. Calma, calma. Calma, Jô. Calma, cordão. Bang, bang, bang. Vamos botar na corda nessa Raze aí. No walk, no walk. Todo mundo no walk, todo mundo no walk. Vamos pra, vamos pra. Tichinha, joga a rapa aí. Vem lá, vem lá, vem lá. Tô indo, tô indo, vou jogar. Corriria agora, vai. Corriria. Aí, aí. Vem lá. Abre comigo, vem, abre comigo. Abre comigo, vem. 1, 2, 3 e... Tichinha, vou pro bomb. Vou botar a bomba, botar a bomba. Fica, Céu, domina a Céu. Fica, Céu, domina a Céu, fica a 2... Peguei. Nossa, mais um, mais um CT. Mais um CT passando. Vou ter escondido, vou ter escondido. Ah, 2 CT, 2 CT, 2 CT, 2 CT. Passou o Céu, passou. Tá, reposição. Tô com você, Raze. Tá, tô atrás do bomba. Caralho, o Paiter me assustei. Nice, bom round, mano. Mano, agora eu vou travar a céu. Calma, calma, calma. Pega uma pra mim, hein, gente. Pega lá. Não. Pega a garra. Vou pegar o Spike. Tá, tá lá. Aqui o Joy tá no bomba ainda. Esparrei. É, tá, tá, tá. Pô, vamos, vamos, engole esse aqui o Joy no S4, velho. Antes da tempo do back. Olha o céu, olha o inferno, olha o inferno. Matei. Boa, vou botar. Ai, as costas. Agora... Céu, 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 Céu. Tá aqui, 70. Último jogador vivo. É lógico que tá, velho. Ai, dá mais ajuda pro cara. É lógico que é isso. Ele tá telando, ele tá telando também. Dizem que esse cara não, sabe o que ele fez em mim ali, não, pai. Deus, para, para. O cara tá olhando o céu, costas, porque esse nível... Ah, para, mano. Ele não caiu, ele fez fake e passa pra eu dar a cara. Ele jogou muito bem, velho. Lá vai, fogo! Tava cego, olha. Põe na bomba, vai. Só tem um bomba, só tem um bomba. Só tem um bomba. Vai junto, pega o fogo. Não, pega esse quatro e... Cadê aqui o Joy? Não, o cara tá aqui, velho. Inimigo, eu recuperei a Spike. Aqui o Joy bomba, gente. Aqui o Joy bomba, o céu. Calma, calma. Raze. Boa. Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Põe na aqui, chama. Ó, tem a seis de B. Calma, calma. Pega esse quatro lagordão, me deixa seu aqui sozinho. Vai correndo, vai correndo. Eu pego, eu pego. Não, fica pra ver, gente. Fica pra entrar comigo. É que o Joy tá aqui, tem um bomba. Eu posso ficar do outro. É a minha trava, desce. Vai bater. O cara abriu e me matou, velho. Ah, tá na smoke, gente. O homem tava smokeando. 10 bala. Tem, tem. Slone a batida. Restam no inimigo. O homem jogou bem. Tem hoje, tem hoje. Dá o click, cê da bomba. Dá o click, cê da bomba. Restam 30 segundos. Poxa, gente. Nice, né? Entra. Lá vai, cara. É melhor fugirem. Suf, fico. Pra base. É na base, né? Céu, céu, céu. Pine, pine, pine. Paz, paz, meu Deus. Céu, céu. Eu tô cover. Vou tentar dar cover. Último jogador vivo. A parte finalizada. Posição do perna longa, cara. Vai ser B, velho. Mais um aqui. Jauro ativada. Tô gravado, amor. Tô gravado, amor. Tô gravado. Tá, tô no cocô. Tô no cocô. Tá gravado ainda? Bota 40. Ah, passou. Passou no cocô. Boa. Let's go. Calma, calma. Lava no céu. Lava no céu. Cai pro bomba, cai pro bomba. Era Sage, era Sage. Ela caiu pro bomba, é Sage. Cai pro bomba. Mano, é Sage bomba e o perna longa junto com o Patalino em algum lugar, mano. Passou. Botei pro céu, botei pro céu. Mal contra a CT, gordão. Pô, meu, pô, meu. Atira a cara, pronto. Desce aí. Jauro ativada. Eu já copiando a Tish. Último jogador vivo. Tração de 47, cara, cara. Tira a cara, velho. Vou ataminado, Tish. Vou ataminado. Peta um inimigo. Adversário eliminado. Boa, Tish. A pinão mais consertou. Ah, respeita a minha história, velho. Boa, vai. Tomar no meu cu, velho. Clutch master. Tenho o bug. Que é, Sage? Ah, você não erra aí. Não, não vou bangar. Vamos bangar, vamos bangar, vamos bangar. Ah, não manda a visão. Vamos botar, botar a smoke, velho. Fala daí, fala daí. Fala daí, fala daí. Fala daí, fala daí. Ah, me bangaram, velho. Que porra foi essa? Bata, bata, bata. Bata, vamos me dar ladinho. Não me dá ladinho. Aladinho tem, Aladinho tem. Vem. Você tá achando de B4, você é muito bom, velho. Profissional player pro Brasil. Tá fudido, tá fudido. Bom, bom e CT, bom e CT. Bom e tá morto aí, gente. Ai, mano, eu não sei jogar com a Rainer. Eu me escondi e não curou. Tô tomando a visão. Tô cortando a visão. Fica dentro, vou dormir, meu claro. Abravo. Lá dentro, lá dentro, Ax. Comeu, 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 comeu. Tá dentro, tem smoke. Tem smoke, tem tem smoke. Ax, tá nem smoke, ainda do Aladinho. Aladinho, cuidado, homem. Só vou morrer. Trolei, 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 trolei. Meu Deus, que dano feia, mano. Aladinho tem. Nossa, cadê a Wanda? Caguei, velho. Caguei horrores. Quem se atreve? Mano, eu matei banheiro. 93 nos na gente. Tá, vou invadir banheiro aqui, peraí. Último jogador vivo. O cara não vai ter. Olha, olha, olha com as boas. Olha com as boas. Revolta, acabou, acabou. Tudo cego, cego. Meio do Aladinho. Mais esquerda, 3D, 3D, homem. Olha, tem até os 5. Fudeu. Revolta aqui, ó, mano. Ah, cega, se foda. Volta a minha, volta a minha que eu volto aqui. Passa o portal, passa o portal 2. Passa o portal, gente. Vai, vai, vai. Cersei 2, cersei 2. 2 miados. Fata na loucura, bora. Tem um cell. Tem um cell, tem um cell. Valoriza com o de Stinger. Valoriza com o de Stinger. Tu tomou. Caralho, pote, você é muito bom, mano. Tem close, tem close ladinho aqui, eu acho. Puxou, mano. Só me do mapa, só me do mapa, só me do mapa, só me do mapa. Só me do mapa, só me do mapa, só me do mapa. Não dá cara, gente. Aladinho. Ai, esse cara me matou andando. Ai, otário, avança aí, babaca. Barracos, eu te amo. Atrás do bomb, eu souva, souva. Ninguém na esquerda, ninguém embaixo. Só atrás do bomb, família. Entra, entra, entra. Atrás do bomb, CT, atrás do bomb, CT. Atrás do bomb, CT. Aladinho, alguém bem, alguém bem. Ah, Aladinho aberto. Mano, que isso? Aladinho, Aladinho. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Tem um Aladinho. Vou jogar aqui. C4 lá atrás. Não, tá CT, último, vai ter último. Tá CT? Aham. Certeza? Absoluto. Isso, tinha 4 lá, velho. Tem um Spike. Vamos jogar. Olha o shock door, tinha queimado a roupa. Ai, acertei 2. Tem uma Balita no Team Balita. Ele deve estar me xingando. Paga, paga, paga. Não tem. Banheiro, banheiro. Pô. Caiu o Zorato, logo? Ah, tá bom, tá bom. Na smoke não, porra. Na esquerda aí, cuidado da nossa. Tem 110 neles, 110, 110. Não sai. Meio, meio, meio. HE, top. Correu, correu, correu. Mercado, mercado, mercado. Morreu na HE, burro. Ah, tá trolando. Não, não. Último jogador vivo. Ah, mano. Fica B, fica B, fica B, gente. Não roda todo mundo. Eita. Mais um meio. Ninguém é banheiro, ninguém é banheiro. Ninguém é banheiro os meios. Atorou o padrão. Spike plantada. Eita. Tá aí, tá na limba. Tá na limba, você tá na varanda. Para quebra, para quebra. Aladinho, 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 Aladinho. Pega uma arma, ele vai te dar. Mas dá lá aqui, não. Vem. Você viu a bola que eu tô nele? Errei dois tiros, sim. Eu tenho que ter matado o Cypherzinha. Errei o Cypher e a Killjoy. Nada banheiro, Shunt. É B, B, B. Nada banheiro. Meio de Alphys, vai. E meio, mata ele ativo. Tentando. Que decepção. Meu Deus, velho. Que susto. Estamos aqui. Gente, eu já vou voltar para pegar o espaço no portal. Gira lá? Já tirei. Spike plantada. Passou o portal alguém? Passou os dois já. Banheiro, então. Tá da céu, mano. Que merda, mano. Eles vão temer. Consego. Correu da minha ult. Menos 80, menos 80. Tinha já matando 22, velho. 23. Acabei de matar aqui. 23 é muito, velho. Boa. Maquei um. Maquei, maquei. Cala a boca. Bairro clear. Girei. Passa, aqui. Passa. Passa. Boca na boca. Caralho, gente, é 27. Tá cansado com você. Respeita a minha história. Eu falei para você que eu era bom de reina. Cara, quando eu jogo com esses outros bonecos no Scypher, eu fico muito mais corajoso para criar a play, tá ligado? E por que você joga com aquela merda e mata cinco? Ah, porque eu gosto de jogar. Me divirta. Te vi, o Shunt. Eu não sei que é programado. Eu nem vou mirar nele. Ele não cancela a ult, velho. Eu acho. Não. Só os dois sapos, vai para a direita. Washon Deco. Xixá! Batei! Ah! Aladdin. Uai, na próxima vez eu vou picar jet, velho. Deixei para o cara aí que está legal, mano. Ainda vou de sova que eu sou rival, mano. Aladdin tem. Meu Deus do céu, eu tomei tudo. Ah, Shunt Deco, velho. Não, mano. Pinei nela, velho. Ah, mano, está suave, mano. Pinei. Pinei no jogador. Eu fodi ali, mano. Comeram o meu cocô com farinha, mano. Não, a próxima vez eu vou picar jet, hein. Não sei nada, velho. O cara está dentro do portal, velho. Vitória do Sataqueiro. Valeu, matei 29 e perdi, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.